O desmoronamento de parte da contenção do viaduto da BR-153 em Hidrolândia deixou uma das pistas no sentido Goiânia e Tumbiara interditada. No domingo, um dia depois do incidente, o trânsito estava tranquilo nos dois sentidos da BR. Uma lona preta foi colocada na parte superior do viaduto na tentativa de conter um novo deslizamento. O plástico evita que a água da chuva deixe o solo ainda mais instável. Quem passa pelo lugar acredita que o incidente poderia ter sido evitado. Talvez um serviço mal feito, de um pouco de maior qualidade. E além disso, um viaduto não deveria ter sido feito por cima. Ficava muito mais barato, muito melhor e muito melhor para nós da cidade, nós comerciantes da cidade. O deslizamento de terra aconteceu na manhã do último sábado. Por sorte, nenhum veículo que passava aqui no local na hora do incidente foi atingido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe de engenharia da Triunfo Concebra, que é a concessionária responsável por esse trecho da BR-153, esteve aqui no local para fazer o levantamento para uma obra definitiva. Ainda na manhã de domingo, equipes da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, estiveram no local. Funcionários da Triunfo também trabalhavam em uma máquina a poucos metros do deslizamento. O coordenador de obra não gravou entrevista, mas explicou que uma pista provisória está sendo aberta no canteiro central da BR para desviar o fluxo. A intenção é dar segurança aos motoristas e trabalhadores da concessionária. Segundo a PRF, por enquanto o trânsito em meia pista na parte inferior do viaduto segue liberado para todos os veículos. Uma outra alternativa de passagem, apenas para carros de passeio, é a faixa lateral ao viaduto. O desmoronamento na BR-153 aconteceu quase uma semana depois do reajuste de 7% na tarifa do pedágio. A Demir, que dirige caminhão Segonha, acredita que as rodovias administradas pela Triunfo Concebra poderiam estar em melhores condições. A gente anda na esquerda, porque na direita não tem condição de andar. As árvores na estrada, nós trabalhamos com o Segonha aí, tem que estar desviando e ficar andando só na esquerda, porque as árvores não atrapalham a gente. Está em péssima condição na rodovia. O asfalto? O asfalto. Pior ainda. E já faz uns 10 anos que está assim, não arruma, não melhora. O trecho de coisas de Anápolis, a Goiânia, não tem condição de andar mais, o caminhão. Porque você tem que andar na direita e não consegue andar na direita. Buraco, trepidação, você tem que andar na esquerda.